Vai, vamo lá, banquinho, bancão Pega tudo, meu irmão Meu pão na sua mão Que isso, cara Que agressivo Scoop 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 É esse, hein Só o ciclo Malandramen Vou chamar de trocinho Trocinho? Que porra é essa? Olha o seu filho de uma puta É só chamar de Murilo, cara Meu Deus, mano O seu drone achou uma bomba O que, velho? Meu Deus Ah, lá, lá, garoto Se eu tivesse Se eu tivesse Se eu tivesse negativo Cuidado que o Pimpolho tá de olho Cuidado Ela tá brincando E o Pimpolho tá de olho 5 segundos pra inserção Peraí, só pra não tomar spawn kill Peraí O desativador foi recuperado Vá até a localização da bomba e desative-a O que é que tá ficando assim? O que é? Garoto bom Foi contigo, velho Se você ciga isso aí, meu Deus o livre Tá geral Ah, tá desligado Ele tá mirando aqui, velho Você derrubou o desativador O desativador está seguro agora O cara passou ali, meu Com quem não quer nada O famoso perdidinho Ah, se eu tivesse de Ashe, eu só ia Ah, eu tô aqui, ó No esquerdo Ele só foi Tem câmera Eu não esquertei, ó Murilo É o... Pulse Murilo tá aqui, não é coisa? Tá Ele só não fala, mas ele tá escutando Deixa eu dronar essa porra Ele é tímido, mano Um garoto tímido Ah, tô ali que nem eu Pode estourar, mano Pode estourar, pode estourar Tá aí, tá aí, cabelo Qual que tu viu? Tu viu o Smoke? Cuidado atrás Mataram um Pulse Falei Eu falei Ali no outro tem o Smoke Lá no... Tá comigo aqui E acho que no Coff tem uma Valkyrie Nossa Era o Pulse Os dois tão lá Era o Pulse e o Smoke tava lá Smoke tá no armário lá, mano Ele não sai do armário não, mano Tá atrás Nossa Caiu os dois, mano Didi ganhou uma sola agora no pub Ah, ele joga demais, né, mano? Ah, é doente Tá cansado Aí foi minhaquinha Ai Ai Coloca no canto superior esquerdo Mas eu acho que vai ficar ruim No canto superior esquerdo, mano Aqui não ficou bom, não? Arame farpado ou C4? Arame farpado Arroz Feijão Patati e macarrão Arroz Feijão Patati e macarrão O que ela diz, né? Que isso, ó Ah Quem foi os personagens que ganharam a Kog e a Olipe? Ninguém Acho top, meio da tela fica bom Vai todo mundo ver Só tiraram Só tiraram Não era o colete, ô Vini Eu vou dar, peraí Tipo assim, Vini, chama Cabelu de índio e Cabelu, chama Viní de Fazendeiro, seria o Vini Bruno Mezenga e o Indinho Guere? Fico a dúvida agrkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkkkkkkkkkkkk Eu quebro, eu quebro, eu quebro, eu quebro. Quebrei caralho, ô demônio. Quem reforçou em cima, não? Reforcei. No elevador e no... Meu nível é 322, né? Ninguém vai pegar esse colete aqui, não? Cara, se eu pudesse pegar dois, eu pegaria. Pega aí. Não, não destrói, velho. Melocou. Dá pra passar aqui não, bicho. Você é gordo? Não. O cara já tá aí, já? Não. Vai tirar o drone só. Não, ele vai tomando o copo, já vai. Ó, pegou o termite ainda, eu acho, tomando em galho. Vai, vai, vai. Armadilha na passagem, na passagem, na passagem, na passagem, na passagem, na passagem, na passagem. Ah, ele não deu certo. Eu quis fazer... Quebraram aqui em cima, Lipe? Não. Quebraram a sua ponta aonde? Lá da... Da... Do bombe. Do bombe e do corredor. Tem o quê no corredor? Ah, tá. Afriando. Caralho, devia dar pra subir aqui na bomba, ia ser tão forte, mano. Fazendo busca. Ah. Mano, lá no servidor eu acho que os caras não entram, velho. Não, vão entrar sim. Contigo aí, não. Cadê o Kilo? Ah, o Kilo tá lá, mano. É, eu esqueci que eu tenho um drone, eu posso jogar ele. Vamos dronar um pouco. Eu acho que tem garagem, hein. Garage, garagem. Tá na porta, tá bem na porta. Porra, mano. Eu escutei o cara quebrando arame. Pegou o Lipe, não, né? Ih, tá cega o Lipe. Não, já foi lá pra baixo. Cadê seu? São aonde? Não sabe nem... Ô, Lé! Mas mira pra baixo, mano. Meu Deus. Ali, cê viu, né? Não, tô com medo. Mano, tem escada e garalho. Ô, vai entrar onde... Ah, vai entrar na... Tem um servidor, mano. Tá plantando! Tá plantando. Desativador plantado pelos inimigos. Pô, Camilo, você tem que ter coisa pra quê, velho? Não dá pra ver, bicho. Tá brincando de voa-voa periquito? Agora os caras vão ficar lá no servidor, lá, marcando de longe, mano. Olha lá, Ré, é um agente inimigo vivo. Olha lá em cima, olha em cima. Eu acho, não é o mesmo bestar aí. Eu acho. Não, tem mais um, galera. Nossa! Que bal... Não, já foi, já foi, moriu. Já foi, já era. Caralho, que balinha, mano. Finge, finge que aconteceu nada. É, ô, porra, você tem que falar nessa porra. Foi difícil, mas eu escutei ele com o meu fone aqui de 2000 e consegui matar, graças a Deus. Fala uma classe pra eu ir aí, vai, galera. Fala uma classe aí, vai, Buck, boa. Fuse, beleza. De Rambo? Vou de Fuse e Rambo, hein. Aí é Deus. Aí é God, Fuse e Rambo, mano. Aí. Vamos lá, Vini. Eu aprendi a fazer aquela parada, hein. Que parada, velho? De colocar na parede. Ah, nossa senhora. Eleluia, né? Aleluia. 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 Precisamos encontrar a bomba. Mas não tem como aqui, velho. Eles vão escolher embaixo. Ah, não. Eles defenderam embaixo, né? Ah, então dá pra nós ir, Japão. Ai, que... Ai, 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 ai. Olé. 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 Ah, quebrou. Pô, Davi. Olé. Aleluia. Aleluia. Faltam cinco segundos. O Viro. É o que? Oi. Você consegue colocar no chão, não, né? O desativador foi recuperado. Acho que eu consigo, cara. Você encontrou uma bomba. Bate ela e desative-a. Ah. Deixa eu testar lá. Tinha uma batida aqui. Tá quebrado aí, ó. Ah, tem um, tem um. Tem um Hulk. Na esquerda aí, não tá na sala. Saiu. O melhor cara do que fechou a porta. Tô dronhando ali em cima, pera aí. Ué, o Viro já tá lá em cima, mano. Tá tudo aqui, já tá. Tem aí? Não. Vou entrar aí. Ué, onde você tá, Hiro? Não aqui, pô. Poxa. Não, aí você... Aí eu tô no lugar saindo, né? Boa. Só não vi na direita aí. Vê se tá clear. Tá com o Jag, mano. Ô, Ribana, vem cá. Ué, eu disse pra tu olhar ali, ô Bulto. É surdo. Tá com o pau no ouvido. Só pode. Não dá pra jogar no chão, Hiro? Dá. Mas eu vou cegar pra aqui os caras. Se os caras nem tá perto. Tá bom, eu vou cegar aqui, à toa. Eu só tô morrendo a senga aqui, moleque. Pô, ninguém estoura. Putz, a merda. Vou dronar em time. Ai. Dá onde esse filha da... Tem um aqui, ó. Ah... Aonde, onde, 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 onde? Aqui, 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 aqui. Embaixo, 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 embaixo. Tá ficando moral. É hack, é hack. Tá bem aqui, ó. Aqui é onde, mano? Caralho. Tá marcando aí, velho. Amarelo, amarelo ali, ó. Cara, tá bem aí. Ah, é. Posso segurar. É, aqui sim. Nossa. Eu cheguei pra caralho agora. Ai, caralho. Morri. Nossa, cagou. Cadê o cara? Ele voltou. Ai, caralho. Eu já ia matar a Kishan, mano. Tá dentro do bolo? Calma aí, galera. Vou recarregar a minha Rambo aqui. Pera aí. Meia hora depois. Tá ligado, né? Tá com lá. Tem que pegar o seu ativador. Tá tricotando aí. Ah, aí ele tá na Disney, sim. Ele tá na direita, direita. Ele tá no defuso. Ele tá no defuso. Aí, direita aí. Porra, aí a galera foi na Disney, hein, mano? Eles caem muito tempo lá em cima, velho. Nem vi o tempo, mano. Fala real. Nem tinha visto. Qual foi? Que diabo. Boa smoke. A gente vai embaixo? Embaixo? Não, a gente vai embaixo a gente defender. Vamos... Não é de eco, não. O cabelo durou igual a cara dele. Olha ele. Aí tu olha sozinho. Mas tem que eu olhar dançando, mano. Isso que é time. Eu gosto assim, mano. Time unido, caralho. O time que joga junto. Eu já tava apertando pra jogar colete aqui, já, mano. Olha o colete. Pega quem quer, hein. Meio, por que eu tô com um X-Pato nessa arma? X-Pato? Aí tá... Poco, viciado. Alguém quer milir em algum lugar? Ih, são com a Minus. Mas aqui é X-Pato, pô. Olha aqui, ó. É a Kog, né, bicho? Aqui, ó. Não, mas aqui é o número de... Tá bom, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Vai passar o... Furacão, hein? Se você que tampar a janela aqui, rapaz. Pela piada. Pesado, hein. Caralho, mano. Meio, quase tomou na orelha agora. Eita, susto. Ai, subiu... Subiu em cima, era bom. Ó, jogou... Colocou um Claymore lá em cima, ô cabelo. Ô cabelo não, o Lipe. Lá onde eu marquei o cara ali, ó. Tá, uma Claymore. Tá, que eu posso estourar? Não sei se dá pra estourar não, mano. Ah! GG. Esses aí tem o azar, porra. Boa, Murilo. Oi, tem o azar. Bora, bora, fugi, bora, fugi, bora, fugi. Ai, aqui, ó. Ih, rapaz. Pô, fugiu bem, cabelo. Ô, Japão. Pô, atrás de marcação, caralho. Tem um aqui, mano. Tem um aqui atrás. Na escada. Oi, entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui. Ô, Lipe, pega aí, por favor. GG, agora morre os dois. Meio. Por que o bom samaritão tá em cima, né? Tem um aqui, mano. Tem um aqui, tem um aqui. Tem um aqui. Voltar pro bom. Você quebrou a porta, Lipe? Aham. Tem um aqui atrás, mano. Acabou de quebrar. Só não sei se ele tá em cima ou embaixo. Ah. Pulou aqui. Só rezo. Acabou, né? É o terceiro já? Acabou. Tá aqui numa direita, mano. Telefônica. Deixa eu ver as câmeras. Tá bom. Não, aí estourou a... Não, eu sei. Ele foi pra lá pra mira. Foi com o tiro que ele estourou? Tá, tá na mira. Aham. Dá o prefácio ali. Eu acho que o outro passou ali pro Lipe, velho. Eu vi um fuzi pesadão correndo. Tá aqui na mira, mano. Tô escutando. Então, prefácio. O Dius é meu, o Dius é meu. É, tá aí, ó. Tá tomando choque. Entra lá, ó. Nossa, ele morreu ainda pra mim. Caralho, você deu o prefácio ainda no cara aqui? Esse aí é zagueiro, esse aí é zagueirão. Você deu o prefácio ali e acertou, mano? Não, aí o cara furou nele. Nossa senhora. É, ué. Não, cara. Ô, quanto que tá esse hack, Jero? Eu tô precisando, mano. Tá foda, bicho. Passa esse hack aí, mano. Na moral, velho. Eu tô comprando, hein. Onde que eles vão em cima agora de novo, né? Ou tem outro lugar? Lá em cima, né? Não, eles ganham. É, área aberta lá. Ah, pode ser cozinha também. Não, mas o fuzi é top. Eu tô de Gladson. Gladson, eu acho que não vai dar muita diferença não, hein. Eu tô fazendo alguma diferença. Se você não tá, imagina eu. Ai, meu Deus do céu. Só tô matando o drone mesmo e olha lá. Eu sou o mata-drone do time, tá ligado? Obrigado, pessoal, belíssimo. Obrigado. Exemplar. Craramente, matador de drone. Lá em cima? É terceira data? Embaixo. Cozinha, mano. Abarro. Vou deixar um drone lá em cima, mano. Ah, cozinha é só destruir. Olha o sapão. Spawn kill, hein. Spawn kill, hein, galera. Vou subir. Vou matar cinco de fios agora, mano. Ah, não, 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 não. Não pega o meu, não. Sai daqui, cabelo. Ah, não, mano. Foda, nem te falar nada, bicho. Sai daqui, mano. Caralho, que lixo, velho. Eles esqueceram o sapão ali, cabelo. Você vê a gente aparecendo do lado ali? É, não. Muito hack. Tô com puta medo. Alguém puxa a frente. Muito obrigado. Bora, rirão. Matar pelo menos cinco agora, hein. Se não matar cinco, eu não comemoro, hein. Tá trocando o meu pezinho. Cara, eu aperto o Z pra deitar nessa merda, mano. Não tem ninguém, hein. Ô, quem é? O Twitch, o Twitch. O desativador foi recuperado. Agora eu aqui, porque eu não entendi. Recarregando! Derruba aqui. Vou entrar aqui, hein. Vou vender, viveu daí. Vem cá, vem cá. Volta o drone aqui em cima, olha. Ai, ai, ai. Tá pronto. Tá foda. Ela tá uma olhada da baleta? Que rola de puta. Eu aqui, ó. Meu, fiz um, hein. O desativador. Joguei muito, mano. Eu joguei demais. O cara se escondeu de medo. Coitado. O cara tava todo cagado de medo ali, mano. Todo mundo entrando por todos os lados. O cara falou, fudeu. O que que eu faço? Vou me esconder. E agora? Eu vou do quê? Onde a gente vai? A gente vai no mesmo lugar que ele, né, mano? Nossa, esse daí que tá entrando e saindo. Esse Gabriel Rocha tá pior que o Hiro. Coitado, internetizinha. Tá pesado, hein, querida. Propaganda sobre aquele jogo da baleia. Ih, fudeu, hein. Ouviram que essas sejam... Não entendi nada. Não sei, Igor. Boa pergunta, querido. Mais de madrugada. Alguém vai reforçar o teto lá ou eu vou? Deixa eu... A toxinha vai, a toxinha vai. Fecha aqui também ou não? Porra, Dom. Aí eu quero, hein, mano. Reforce aí também, Hiro. Nossa, eu joguei o last day lá, velho. Faltou um aqui, faltou um aqui. Gostou? Ah, da hora. Mas só morro, né? Porra, como assim só morre, mano? Morre começou no jogo. Pô, como é que eu achava... Não, 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 peraí, peraí, Hiro, peraí. Ai, 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 ai. Ah, vou morrer. O que você quer fazer? Ô, Camilo, vem aqui, bota uma mira aqui, ó. Agora eu vou morrer. Mas não, relaxa. Tô dando cover. Ah, os cabotinhos lá de fora. Relaxa, pô. Tô vendo que eu tô dando cover? I believe I can fly. Nem sei onde o cara tá, só atirei, mano. Lá de cima, lá de cima. Ah, porra. Tem um cara lá fora. Ah, é o... Toma, olha só um, hein. Só um bocão. Eu tava tentando dar pre-fire lá nele, mas não sabia onde ele tava, mano. Só tava atirando, né? Ah. Atrás, tá... Esse aí tá na Disney. Caralho, Murilo. O cara estourou atrás de você, você não viu, mano? Aí... Aí tá God. Aí o cabelo também tá na Disney, mano. Nossa! Como, por que que ele não varou, mano? Nossa! Ah, tava quente que tava... Ah, o cara já tinha entrado. Miserável. É, isso que eu ia falar, mano. Já tinha entrado, porra. Aí. Tá aparecendo eu no jogo, mano. Ah, é prorrogação. Putz, que merda, hein. Ah, não vai pro povozinho. Mais 50 mil rounds. Tamo de mirar. Pode smoker. Interrogar, hein. Interrogação. Vou smoker. Vou smoker tudo. Interrogação. Quem vai querer o Hulk, não, então? Vocês querem o Hulk? Não, mano. Não, eu quero. Caralho, véi. Só um que quer, mano? Foda-se. Eu ia fazer nhoque de batata, mas fiquei com preguiça. Que é isso, hein? Nossa. O cara é muito... 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 Como é que fala, Masterchef? Masterchef. Eu tenho uma C4, se eu precisar. Eu vou botar minha mira aqui, ó. Né? Boa. Que é um lugar seguro pra vocês pegarem. Se alguém tiver arame, bota um arame aqui, mano. Por favor, na... Na... Na porta aqui do... Como assim? Agora uma foto aqui, velho. Nunca deu. O cara é que você tem, mano. Sai daí, cabelo. Sai daí, cabelo. Por favor, hein? Não, pedindo assim, meu Deus. Muito obrigado. É, não. Você vai reforçar o outro lá, ou... Aquele outro também precisa reforçar, não? Reforça aqui, por favor. Não precisa falar na porta do jogo, demônio. Eu sei, ó. Eu peguei a mira pra absolutamente nada. Não tem lugar pra botar. Preparar dispositivo. Boa. Pelo amor de... Quem tá... Porra, eu ia ficar lá no armário, mano. Que merda. Ah, é só sair do armário, pô. Dá nada, dá nada. Não tem jeito. Não tem jeito. Fica no meu pixel. Pixel. Pixel do DJ, hein? Ó, eu e o cabelo abrimos um pixelzinho aqui, hein? Quem quiser. É homenagem, hein? Será que tem gente lá já, mano? Eu acho que não. Eu acho que já. Deixa eu testar. Não. Tá, tá sim. Ó o termite aqui. Termite acabou de colocar. Me derruba aqui, ó. Ah, mano. Desce e já calma de merda. Eu peguei, mas tá suave. Já tá me revendo. Quase. Revolta o novo carregador! O Gless é na... Garagem. Ah, é mãe do Gless. Tóxicas. Eu sou um gás maroto. Vai se noque. Olha esse noque aí, ó. Boca de demônio. 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 Foda é em cima, mano. Foda é em cima, mano. Difuso, defuso. Ah, tinha mais um ali, mano. Meu Deus. Já era. Atirando no que sabe. Tava com uma bala. Pegou o drone ainda. Bate. Saí, coisa, coisa, coisa. Ela foi ver a hora. Foi ver que era zero. Mano, eu pensei que... Caralho, velho. Ah, mas mesmo assim, se eu não tivesse dado aquela volta e começasse a defusar, de qualquer jeito, eu ia morrer, mano. O problema foi que os caras plantaram, mano. Vamos lá, hein. Agora a gente vai abrir lá, igual eles fizeram. Vamos plantar e... Cuda bandioca. Tem smoke, velho. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui, mano. Smoke aqui. Vou de atordoante. Feliz Navidad. Salve, minha nega. E aí, netão, viadão. Feliz Navidad. Fe, 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 feliz Navidad. Olha, eu tô vendo, hein. Olé. Sem querer, miss click. O drone localizou uma bomba. Aham. Duas vezes miss click, né? Entendi. Double miss click. Fica nervoso. Fica nervoso que você tá jogando comigo, não, cara. Tranquilo. Pô, na live, aparecendo pra milhares de pessoas. Bora, hein, guys. 10 segundos pra inserção. Não entendi essa, Dom. Ó, ó, você viu lá, né? 5 segundos. Cuidado na minha câmera aí. Tem um... Ó, que é isso? O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Até lá e desativa. Colocando carregadores. Carregando. Mano, não tem ninguém aqui. Fecharam a porta. Tem aqui na escada, descendo atrás. Acabei de marcar. Ó, tá aí. Entrou agora, entrou agora. Smolpou. Boa, Rira. Eu vou descer a escada, ok? Pera aí, tô indo aí. Pode descer a escada. Tem uma câmera aqui, velho. Pode descer a escada, meu pau de asa. Ô, vai... Ô, na moral, velho. Tem aí? Escada aí, vem. Porra, mas aí eu vou ficar onde? Tá ali na escada? Tá. Eu tenho câmera, relaxa. Ela tá na escada. Ela tá... Dá um pre-fire alguém se conseguir. É, o foda é que a porta tá aberta também, mano. Ó, ela tá em cima do meu drone, velho. Eu vi, eu vi, eu vi. Ela saiu, ela saiu. Ah, tem um drone aqui. Deixa que eu vejo teu drone aqui. Relaxa, eu tô olhando. Pode fazer os bagulhos de vocês aí. Relaxa. Qual que é a perta pra estourar aqui mesmo? Esqueci, mano. Eu estou do mouse, eu acho. No. Quebra o arame, gente, pra nós preparar depois. É a Valkyria. Nossa, esse me secou. Aliados eliminaram as forças inimigas. Eu fui apertar F, saiu G, mano. Foi mal. Eu marcando o drone, dei um flash, velho, cara. Como é que é o nome dessa Valkyria? Eu fui apertar o F, saiu G sem querer, mano. Dedo gordo é foda, bicho. Meu Deus. Eu falei... Depois eu sou o Benz. Ai, mano. Essa foi foda, velho. Ó, eu vou marcar lá no fundo agora, hein, mano. Confio, hein. Vou fechar lá em cima rapidão. Tá, eu não vou de bagulho, não. Eu vou fechar lá em cima. Eu vou fechar lá em cima e já vou descer pra marcar lá no armário, mano. Fica dois lá, mano. Vamos ficar dois no armário, velho. Fica um lá no armário e outro na escada, igual as escadas estão fazendo. Deixa que eu fico no armário, se você estiver com vergonha. Sai em dúvida aí, né? É, sai dois já, mano. Já sai dois pronto. Já dá um colete aí. Cadê o colete? O cara tá de colete 3 aí, de capa 3, o Hulk, velho. Arame parvado, bro. Olha, olha, mas olha aí. Ele tá de colete. Por que tu não botou aqui? O que é que é o bunch? Por que tu não botou o sarame aqui, Vinho? Aonde? Eu botei? Não botei aonde? Você quer que eu bote? Não. Eu botei aqui fora, porra. Ah, tá. Então vai tentar botar aqui. Nossa, ele tá de capa 3, né? Ele tá de capa. Alguém vai ficar aqui comigo ou não, né? Se eu ser arrombado. Pega a escada, pega a escada. Tem uma Twitch aqui, mano. Tem um drone da Twitch aqui. Tem aqui comigo. No... No bueiro aqui. E aí... E aí... E aí... Vai descer a escada, mano Galera, vocês estão me ouvindo? Você caiu no pre-fire, pai Escorde não Beleza Dois na garagem aí, vim Tá em cima de mim Quebrou em cima de mim Tem uma escada Você mutou tudo aí no Discord Tô morto Ai, merda Voltei, papai Nossa, os caras me ferraram ali, mano Aí, aí, vai, vai Boa, acabou Boa Caraca, os caras me smokearam lá, mano Não consegui ver nada Esse smoke tá muito forte, velho Nossa, tá muito foda esse smoke, velho Na moral, mano Boa, acrã Boa, acrã Agora eu vou lá pra o coisinho Diogo Vamos pro coisinho E aí, aí, vai, vai E aí, vai, 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 vai